Terceiro round nesta porra! 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 Eu comecei agora, cê bateu de frente contra mim e porra, você chora, corre, e contra mim cê implora Contra MC gastatividade e porra, você só decora Oh meu parceiro, se liga no papo do Chego, irmão do Tadio Marrola Eu tenho pacarralho, é por isso que eu não te choro em tom menor Se liga parceiro, escuta o que eu tô te dizendo, eu só choro uma dessa quando eu vejo o menor que tem o ego maior que o talento Eu não tenho a humildade, eu tenho a humildade Parceiro, agora eu venho a demonstra-lhe a qualidade Parceiro, comigo cê não se mete Você chorou, porra, a lágrima tá por dentro da tua pele Eu sou o meu parceiro, escuta o que eu vou te dizer Essa última rima vai ser pra acabar com você Você tem a humildade, se for metade, vai tomar no culto, é humilde Rola um mic pra novinha, papai, que ela manda bem melhor que o povo Você, você é direito de resposta Segura o vídeo Tchau 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 Tem, tem, tem Ei, 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 vai falhar, cês são malucos Vai falhar Pelo amor de Deus, né mano Mulher que bota a cara, não ganha um real, faz espetáculo pra todo mundo Cês vão vaiar os MC Caralho Vai se moda respeito aos dois MCs, irmão Porra, batalha de alto nível O Orochi começou, o Knusty tinha que terminar Por isso que ele fez a última rima, a gente acabou se complicando aqui no beat Certo? Orochi, Knusty, Knusty, Orochi Barulho queixo é melhor, Orochi Barulho queixo é melhor, Knusty Não, brilho queixo é melhor, Knusty Não, brilho queixo é melhor, Knusty